digital FM 98,5 MHz Boa noite cidade Hoje estamos aqui no estúdio da rádio recebendo o ex-prefeito da escada José Alves José Alves da Silva Ex-prefeito, boa noite Ex-prefeito da escada José Alves Pode falar com o público aí Boa noite caríssimo amigo Fernando Aqui na nossa intimidade, Fernandinho Boa noite a nossa querida amiga Minha vizinha Boa noite a todos que estão neste momento ouvindo a rádio digital FM uma rádio que já tem uma grande história na nossa cidade Já são 25 anos 25 anos, que coisa linda né Eu até penso assim, será que a gente vai viver mais 100 anos? Porque 25 anos, tanto passou Eu acho que eu não vou viver mais 100 anos não Mas hoje a longevidade de hoje né Eu conheço uma cidade chamada Veranópolis Lá no extremo sul, no Rio Grande do Sul Certo Onde nasceu um amigo nosso Casou aqui com a Pernambucana, uma escadência O nosso amigo Ademar Ele veio trabalhar aqui na Soprano E aqui conheceu Namorou, moivou e conheceu a sua esposa E ele sempre me fala da cidade dele Lá, a média lá é 100 anos É no Rio Grande do Sul né No Rio Grande do Sul Pode falar mais pertinho do microfone um pouquinho só Pois não Me diga uma coisa O ex-prefeito da Escada, Zé Alves Nasci de onde? Conte um pouco da sua história É, eu nasci no bairro do Viradouro Ali bem pertinho né Aqui na cidade mesmo É, Viradouro, Escada As margens do rio Ipojuca Uma casinha de Itaipa Uma casinha humilde Inclusive, Fernando Digo isso assim né Com muito assim orgulho Porque Além de ser uma casinha De Itaipa Chão batido Como se dizia na época Era alugada Mas graças a Deus Eu nasci muito bem Eu, minha irmã Graça, Cristina Adeildo E comecei Ali com Os meus conterrâneos Depois Fui estudar Com cinco anos Comecei a estudar numa escolinha Que era a escolinha de Dona Vera Lá no bairro do Viradouro E depois Estudamos no Começamos a estudar No Vigário Pedrosa Vigário Pedrosa Aqui no Atalaia Não é E depois O ginásio industrial Na época Depois O Heraldo Gueiro Aí fiz Depois vários cursos E a minha vida foi assim E quando Quando eu completei 18 anos Trabalhei na Flechman Na Flechman Royal Flechman Royal Uma multinacional Na época E Iniciei a minha A minha trajetória Como profissional No escritório de contabilidade Chamado AVS Dutra Que Do contador Vicente Amaro Dutra Popularmente conhecido Por seu Dutra Né Em seguida Fui para Flechman E depois nós É Eu e Lins Nós fizemos uma sociedade A sociedade Limitada De prestação de serviço De contabilidade Aí passamos ali Vários Meses Anos Né E Veio 82 Em 82 O nosso amigo Mário Leite Se elegeu Prefeito De escada E Lins Foi candidato A vereador Mais votado Foi vereador Presidente da Câmara E Mário Mário me convidou Para ser secretário De planejamento E finanças Né Fiz vários cursos Na área de gestão pública Né Não só aqui em Pernambuco Como No sul do país Rio de Janeiro São Paulo Né Mafian Que era uma fundação Que dava apoio Aos municípios E nós aprendemos Né Muito Como fazer A coisa pública Né Os projetos Orçamentos Né E daí veio Isso Isso foi em qual ano Zé? Em 1983 83 83 83 Você já participava Da vida pública Na escada Da escada Isso Qual foi o primeiro ano Que você foi prefeito Foi de mandato Eu O primeiro mandato Foi 89 92 Em 88 Né Inclusive naquela época A eleição era 15 de novembro É Fui escolhido Né Por Mário Leite Pelo grupo político dele E nós tivemos Uma votação Excelente Apesar De pouca idade Mas Já tinha uma experiência Na gestão pública E Na época Mário Leite Fez um grande trabalho Em escada Né Eu sempre digo Que ele foi Um dos melhores prefeitos Da história de escada E a partir daí A gente Prefeito A primeira vez De 89 A 92 É Você foi de 89 A 92 Aí foi um Mandato Não foi consecutivo Não Foi posteriormente Que foi consecutivo Exatamente Aí foi em que ano O outro mandato É 96 Eu volto Né Como candidato Para prefeito E Ganho a eleição 97 2000 2000 Aí foi quando Nós estávamos Mais preparados Muito mais preparados E Com a visão Mais ampla Do nosso município E também A experiência Que a gente Tinha com Com a questão Política Né Porque A política É uma coisa Muito séria José Durante esse período Qual você acha Que foi sua maior Conquista Quando prefeito Da escada Uma das maiores Conquistas Qual você acha Que foi Exatamente Foi a partir De 97 Que a gente Construiu Né Com o que a gente Tinha Do governo Mário Leite E mais As necessidades Básicas Do nosso município Né A gente construiu Um projeto De desenvolvimento Para a cidade Que inclusive Eu lembro Na época Que as pessoas Né Assim Políticas Na época Dizia Esse cara É um sonhador Dizia Alves É um sonhador Dizia comigo Né Eu dizia Olha Os sonhos Todo sonho É realizado Tudo depende Do senhor Certo Aí Foi o distrito industrial Foi o que você disse É Entre Entre Os projetos Né A gente Porque A área industrial Nós Compramos No primeiro mandato Noventa e um Noventa e dois Primeiro mandato Já foi no primeiro mandato No primeiro mandato Mesmo assim O projeto Tinha ficado pronto O projeto É o projeto Executivo Era o engenho O engenho Firmeza Né Nós compramos ali Cento e setenta e um Equitares De terra E Deixamos os projetos Executivos Todos prontos Inclusive com Recursos Garantidos Em Brasília Né Porque a gente Não tinha Assim Naquele momento Como a gente Viabilizar O O O Projeto Porque a cidade Estava De forma Que por exemplo As usinas Naquela época Falindo Né Foram muitas usinas Que fecharam Escada Na verdade Começando por Tiboassu Tiboassu Quando O empreendedor Rui Carneiro Da Cunha Ele Começou a construir Massauassu S.A. Ele comprou Tiboassu E levou Né As moendas Tudo E ampliou Para a usina Massauassu A primeira usina Fechada Escada Porque era uma usina De porte Pequeno Né Aí o usineiro Desativou E construiu A usina Massauassu S.A. Certo É Como deveria ser Na sua opinião O polo industrial Da escada Como ele deveria Funcionar Hoje Escada Hoje Comporta Mais fábricas Ou não Comporta Mais fábricas Tem que ter Mais área Fale um pouquinho Sobre isso aí Por favor Meu amigo Fernandinho A área Hoje Ainda dispõe De torno De 50% De área Disponível Para empresas Para empresas Que está Faltando O complemento O complemento A infraestrutura Por exemplo Por exemplo Dali onde tem A creche Até A fábrica Duda Aquela área Aquela área Toda ali É da prefeitura De escada É muita área No lado esquerdo Tem O centro De distribuição É da empresa Milena Milena Que gera Muitos empregos Em escada Também O lado direito É Tinha um projeto De uma fábrica De tinta De um grupo Português Que inclusive O estado Chegou A viabilizar Toda a terra planada Toda a terra planagem Está tudo lá pronto Eu cheguei a ver a terra planagem Não é verdade Tudo drenado Tudo certinho Tudo ok O que faltou Para essa indústria Se instalar Olha Eu acredito Que o que faltou Foi a disposição Dos empreendedores brasileiros Na sociedade Que era um grupo Português Com a parte De pernambucano Faltou Não só Era uma sociedade Limitada Limitada Onde o estado Entrou com Todo o incentivo fiscal E o município Entrou com as terras Mas na frente Aí veio Que inclusive Eu não sei como está hoje Uma fábrica De piscina De piscina Isso já foi No governo Do meu Sucessor E ali ainda tem muita área Mas muita área mesmo Agora é preciso Concluir É preciso concluir Eu digo sempre o seguinte É concluir O distrito industrial E ampliar Está certo Em uma outra área Porque a escada É a bola da vez Do crescimento econômico É Eu não entendo assim É porque A gente vê tanta dificuldade Para a mata-sul acontecer É em geral É a mata-sul em geral É tanta dificuldade Para acontecer Mas a gente reza Pede a Deus Que aconteça Que surja o emprego Do pessoal Por exemplo A gente perdeu Lá atrás A Unilever Qual foi o motivo Que a gente perdeu a Unilever A Unilever Teve um grande problema Nacional A Unilever Teve um litígio fiscal Onde o governo federal Está certo Entrou com ação Para que eles Devolvessem Esses recursos Que era um incentivo Que o governo federal Dava De IPI E outros incentivos E que Para ser instalada a fábrica Não Não As outras fábricas No país Certo Porque a Kibon A Kibon É uma unidade Industrial Da Da Unilever Da Unilever E os concorrentes Sovete E picolé Pagavam mais imposto Do que a Kibon Porque a Kibon Tinha benefício fiscal Aí houve um litígio E nesse litígio O grupo Unilever Que é um grupo Com mais de 100 anos Resolveu suspender Todos os empreendimentos No Brasil Que até hoje Está suspenso Está suspenso O motivo foi esse A gente A gente perdeu também Lá atrás A fábrica de chicote De embreagem E azaque Perdemos para bonito Sabe também dizer o motivo? Sei Tranquilamente Quando eu assumi A Secretaria De Desenvolvimento Econômico A primeira coisa Que eu fiz Foi procurar A Agência De Desenvolvimento Do Estado De Pernambuco Que hoje Na nova nomenclatura Do novo governo Estadual Chamado Adep Adep Antigamente era AD de pé Agora é Adep E Conversando lá Com os diretores Na época O secretário Desenvolvimento Do Estado Era Raul Henry Raul Henry E Ele disseram o seguinte Ó Escada tem tudo Para ter Várias empresas lá Eu digo O que nós precisamos É do incentivo fiscal É do ICMS Porque a terra nós temos E você era o secretário Eu era o secretário Aí Em uma das Idas para lá Eu conversando Com o diretor Presidente Ele disse Eu recebi ontem Um grupo De Minas Gerais Que tem Uma fabricação De chicote De automóvel Né? É no caso A Iazac A Iazac Que Hoje 60% Da produção 60% Da produção É para a Fiat Inclusive Para os carros da Fiat Exatamente O que acontece Começamos Viabilizar o negócio Viabilizar o negócio Prefeitura Passava Aquele galpão Da antiga Manesa Que quando nós Fomos prefeito Em 97 A Guelplus Passou muito tempo ali Não foi a Guelplus? A Guelplus A própria Soprano Chamamos de incubadora Incubadora de indústria A gente comprou aquilo ali E demos o nome De incubadora E justamente A empresa Chegava pequenininha Crescia E para o distrito industrial E A Iazac Mandou Né? Um Gerente E viu que ali As instalações Dá para atender A empresa E pediu somente Uma coisa Que ao lado Lado esquerdo Na entrada Fizesse ali um galpão Para um refeitório Porque lá A fabricação 24 horas São três 24 horas Sem parar Sem parar E ia ser mais ou menos Quantos empregos Olha 800 empregos diretos 800 empregos diretos Ok E a estrutura E a estrutura Era suficiente Foi feito Algumas Interferências Inclusive Pelo grande Servidor público Que eu tiro sempre O chapéu para ele Doutor Robson Que é arquiteto Doutor Robson Todo O manejo De como a empresa Queria E a gente Apresentou tudo isso Ao governo do estado Através Da DDP E Lamentavelmente Lamentavelmente Quando O gestor Na época Me pediu Para A gente Deixar a secretaria Que eu disse para ele Que não teria Nenhuma dificuldade Certo Certo Que Aquela coisa toda Que você Inclusive você Sabe disso Né É Eu disse para ele Olha Tem a Iazac Tem a Masterboy Tem a fábrica De beneficiamento Do arroz Isso A fábrica de arroz Nunca chegou A fábrica A fábrica de arroz Comprou Comprou A PPL Que a PPL Já era uma fábrica Né Que dava suporte Ao polo Suape O polo Suape A de arroz Só ficou na placa Mas aquilo ali Tudo é dela Certo Eu não sei porquê Será que ela Vai montar a placa Acredito que sim Eu não sei porquê Porque foi esperto A pandemia É Quando os empresários Né Os diretores Por exemplo Da Iazac Mandou Um representante legal Os diretores Da Masterboy Os diretores Da fábrica De beneficiamento De arroz Estiveram aqui Disseram Aqui é o lugar Que está tudo pronto Vamos viabilizar Aqui agora O incentivo fiscal E todos os incentivos Foram viabilizados Quando eu saí Da secretaria Recebi alguns telefonemas Inclusive passei Dados Para o meu O meu sucessor Na secretaria E não sei Por que razão Seis meses depois Eu tomei conhecimento Que A fábrica Iazac Ia ser construída Lá em Bonito Que foi construída E foi construída Em Bonito Bonito Está construído Lá E depois A Masterboy Nessa época Eu cheguei A acompanhar A convite Seu mesmo Quando Os diretores Da Iazac Veio em escada Se eu não me engano Foram quatro Ou cinco Pessoas Exato Aí eu cheguei Inclusive Torci muito Porque eu torço Pelo benefício De escada Todos nós Que amamos Isso aqui É verdade Dar o seu melhor Para beneficiar A nossa cidade E a Iazac Ia ser oitocentos Emprego Era uma coisa Muito boa Oitocentos Emprego As usinas Fechando Fábrica Quando digo A gente O povo de escada Junto com O empreendedor Um condomínio De indústria Condomínio Condomínio De indústria Nós viabilizamos O negócio Entre A empresa Eplast S.A. Que é uma sociedade Anônima Com O grupo Soprano Como o grupo Soprano Estava Também Com o litígio Com o município Que o município O meu sucessor Deu entrada Numa ação Para Pedir Como indenização Tudo aquilo Que estava ali Para o município Mas Já tinha Escritura Definitiva Porque O Terreno Quando ele é doado É um incentivo Para a empresa Chegar em escada Dio o seguinte Você construiu Gerou O primeiro emprego Já recebe O registro Definitivo Da área A Soprano Já tinha O registro Definitivo Da área Que a Soprano Gerou ali Quase 500 Empregos Direto Através Do registro Definitivo Pode se ir ao banco E conseguir mais Empréstimo Para investir Na empresa Exatamente Só que o grupo Soprano Era 100% Capital próprio Todo investimento Soprano Como por exemplo A Airplast A Airplast Comprou As instalações Comprou tudo E hoje Está se investindo Ali Um valor Considerado Está certo Que é um condomínio De indústria Que eu vi o projeto E eu fiquei Encantado Não tem Pernambuco Um projeto Daquilo ali E Por aquilo que pareça Eu tomei conhecimento Agora no final Do ano passado Através do diretor Presidente Que eles Fecharam o negócio Com Um grupo Chinês E alemão De Implantar aqui Telhas Para Produzir Energia solar Que são A tecnologia Chinesa Com alemão Eles Conseguiram Fechar o negócio E ali Todo Condomínio Industrial Vai ter Energia solar Se Deus Assim Permite E Deus Permite Deus permite José Me fala uma coisa A fábrica da Pé de Gão Ela cogitou A vir para a escada Nessa época Não cogitou Era a Sadia Tinha uma coisa assim Era qual das duas Que vinha Era as duas Não Porque parece que Virou uma só É a Sadia Se juntou Com a Pé de Gão É o grupo JBS E Isso já foi Depois que eu tinha Saído da prefeitura Em 2004 Eu tomei conhecimento Que O prefeito De Vitória e Santo Antão Que era Aglailso Aglailso Certo Quando ele tomou conhecimento Que existia uma articulação Da Sadia Com o governo do estado Para se instalar em Pernambuco Ele Bateu na porta do governador Não foi nem na porta do palácio Da casa do governador E disse para o governador O que é que essa empresa quer Aí o governador disse Ó Tá tudo certo Ele está vendo aí Se vai ser Mais perto do porto de Suape Vai ser Aqui Né No agresto E tal Mas está se vendo Ele disse Veja quantos hectares de terra Que eu desapropio E passo para ela E com 15 dias Ele viabilizou A desapropriação E comprou Aquela fazenda E era quantos empregos Inicialmente 800 empregos direto Nós perdemos isso Por falta de habilidade Do meu sucessor Porque se ele tivesse corrido Como o prefeito Lá de Vitória Correu A gente já tinha aqui A terra pronta Já Era só Fazer Né E está aí A gente perdeu Né Pelo que Se comenta Que eu não estava mais Na prefeitura Né Pela agilidade Do prefeito De Vitória e Santo Antão José Vamos Vamos tomar uma aguinha Para